Bombe, bombe, bombe E aí, 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 aí Tchau, tchau, tchau Porque não me dices A me Al menos que eu Por que não me dices Porque não me dices Cosa você quer por mim Não está aqui com mim Se pudesse ir atrás I farei tudo o meu corpo Não importa, eu vou passar Eu sei da paz Vou te prestar um recado, por isso lhe portas sozinhos Assim que ninguém me abandona em todo o tempo Olha fora, que bel colorido ainda não farei Não é só volar a tua casa, assim que esplenderemos A vida, unida, tre, dois palcos, guarda-me nega ocasi E aí, ao menos agora eu venho Você está cantando a mim Porque não me dizes? 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 Ok, me lho fatta sentire, Lurrano! Lurrano! E aí, ti senti? E aí, você está tentando a luta, eh? Estou aqui Ok Ok Eu vou sentiremelo, eh? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Escute! Colete! Escute! Colete! Escute! Escute! Prova a routine, da lunedí, a venerdí! Vamo e cerchamo! Di cambiare! La situazione è ferma! Vieni a guardare! Clic! Fai na foto! Tanto da piloto! Non ganho voto! No! Sempre la stessa check! Le stesse check! Ho qualcosa da dire! Risa all'orecchio! Qui pensano che son a raccontare Le storie è inventato! E non avete capito niente! Parlo per la mia gente! Parlo per me! Ma neanche parlo! Io ero con l'inter! Hey bro! Non ce la faccio più! Aiutami tu! Sti pomeriggi! Divertammi! Scusa e faccio! Cosa fare? Non lo so più! Forse cerco qualcosa che mi tiri su! Sto accendo di catrave sotto cui viviamo! Ce respiriamo! Intanto! Se! Muogliono ragazzi! Altri fanno cose da pazzi! Ma tutto rimane cauto! Tutto rimane cauto! Fra la routine! Molti morti corrotti! Fra la routine! Fra la routine! La scuola, la vita è una sola! La yoga aspira fare questa! Mi divertere qualcuno fare questa roba! Fra la routine! Dì! Fra la routine! Dì! Fra la routine! Dì! Fra la routine! Scusa! Fra la routine! Dì! Fra la routine! Scusa! Scusa! Dì! Dimmi conoscenmi sta! A tu me lo sa! Ok!